Olá, sejam bem-vindos ao site do Festival Mês da Fotografia 2021. Você está acessando a página exclusiva de conteúdos acessíveis com recursos de vídeo, áudio, descrição e libras. Queremos fazer do Mês da Fotografia um espaço integrado e inclusivo para todos os públicos e amantes da fotografia e das artes. Durante os próximos meses, acompanhe aqui a divulgação das nossas atividades inclusivas e a programação geral do festival. Viva a fotografia! Mês da Fotografia